Pronto. Vamos lá. Autoridades presentes e outros e ou representadas, senhoras e senhores, bom dia. A Universidade do Estado da Bahia tem a honra de recebê-los para a solenidade de outorga de grau dos formandos do segundo semestre 2019 e 2020 PEL, do curso de licenciatura em Letras, Habilidade em Língua Portuguesa e Literaturas, do DCHT Campos 16 IREC, Bahia. Compondo a mesa de honra dessa sessão solene de formatura, estão presentes o diretor do departamento, professor doutor Cláudio Roberto Meira de Oliveira, a coordenadora do colegiado de letras, professora, mestra Ilderlândia Penha Machado Santos, e a coordenadora da secretaria acadêmica do departamento DCHT Campos 16 IREC, senhor Iara Costa Oliveira Valo Amarinho, a pessoa que vos fala. Solicitamos ao diretor do DCHT Campos 16 IREC, professor doutor Roberto Carlos, doutor Carlos, doutor Cláudio Roberto Meira de Oliveira, que declare aberta essa sessão de outorga de grau. Bom dia a todos e a todas, declaro aberta a sessão solene de outorga de grau do curso de licenciatura em Letras da Universidade do Estado da Bahia, turmas do segundo semestre de 2019 e 2020, PEL. A senhora agora, professora Ilderlândia. Bom dia. Convidamos a graduanda do curso de licenciatura em Letras, Nelman Mendes Alecrim Carvalho, para prestar o juramento em seu nome e na representação legal dos demais formandos. Bom dia a todos. Solicito a todos os graduandos que liguem o áudio e a câmara para nós prestarmos o juramento. Prometo. 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 Solenemente. 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 Diante de Deus e dos homens. 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 Que no desempenho das minhas funções como educadora. Que no desempenho das minhas funções como educadora, irei transmitir com lealdade, integridade e honestidade. Os ensinamentos humanos e científicos que façam das pessoas a mim confiadas. Amigos e criadas. Profissionais e cidadãos. Profissionais e cidadãos. Responsáveis e conscientes. Responsáveis e conscientes. Assim prometo. Assim prometo. Assim prometo. Assim prometo. Convidamos a graduanda Ayane Ferreira Silva para solicitar o requerimento de ortografia de grau. Eu, Ayane Ferreira Silva, graduando do curso de teatro em letra da Universidade do Estado da Bahia, da turma 2019.2, 2016 e 2016. Em meu nome e em nome dos demais graduandos, solicito ao diretor do departamento, professor doutor Claudio Roberto Meira de Oliveira, da universidade do Estado da Bahia, que se digne concedermos o grau de licenciando e licenciando em letras. Eu, Claudio Roberto Meira de Oliveira, diretor do departamento de ciências humanas e tecnologias, campus 16, da Universidade do Estado da Bahia, diante das prerrogativas que me conferem as leis do Estado da Bahia e da República Federativa do Brasil, confiro a Ayane Ferreira Silva, o título, o grau de licenciada em letra. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Parabéns. Parabéns, Ayane. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Confira o grau de licenciamento. No último, repito tudo, tá bom? Tiara, você chama? Tiara. Tiara. Cortou o cláudio aí. Tiara. Com o áudio desligado, me desculpem. Ana Selma Ferreira de Souza. Confira o grau de licenciada em letras, a Ana Selma Ferreira de Souza. Seu certificado. Parabéns. Parabéns, Ana Selma. Obrigada. Daiane Souza Mendes. Confira o grau de licenciada em letras, a Daiane Souza Mendes. Seu certificado. Parabéns. Parabéns, Daiane. Obrigada. Eziel Rodrigues da Silva. Presente. Firo grau de licenciado em letras, a Eziel. Parabéns. Obrigado. Parabéns, Eziel. Parabéns. Obrigado, não, gente. Super feliz aqui. Até que fiz, Eziel. Gilvani Araújo. Confira o grau de licenciada em letras, a Gilvani Novaes Araújo. Parabéns. Parabéns, Gilvani. Parabéns, Gilvani. Parabéns, Gilvani. Parabéns. Obrigada. Parabéns, Silvani. Parabéns. Obrigada, Silvani. Parabéns. Silvana Lemos Paiva. Firo grau de licenciada em letras, a Silvana Lemos Paiva. Parabéns. Parabéns, Silvani. Parabéns, Silvani. Parabéns, Silvani. Parabéns, Silvani. Valquíria Rocha da Fila. Cláudio Roberto Meira de Oliveira, diretor do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias, Campos 16, Tirecê, da Universidade do Estado da Bahia. Diante das prerrogativas que me conferem as leis do Estado da Bahia e da República Federativa do Brasil, confiro a formanda Valquíria Rocha da Silva, o grau de licenciada em lei. Obrigada. Parabéns, Valquíria. Parabéns, Valquíria. Parabéns a todos. Muito obrigado. Parabéns, Valquíria. Sou mais barbéns. Valquíria se emocionou. Tem que chorar mesmo. Vou chorar, Valquíria. Eu vou chorar. Valquíria nem gosta de chorar, né, Valquíria? Não. Vocês merecem. Vocês sabem o quanto é difícil estar sendo. Mas assim, é mais uma vitória para todos vocês. E uma vitória para nós Estarmos vivos aqui Graças a esse momento especial Parabéns a todos Obrigada Estaremos aí com a universidade E as portas sempre abertas Não deixe de fazer as pós-graduações E outras coisas que virão Mestrado A gente vai dar muito orgulho para vocês Vai na fé Com fé em Deus Você vai vir Professora Ilderlândia A senhora pode usar a palavra Obrigada Primeiro, parabenizar A todos e todas Que estão aqui A família de vocês Pro, liga a câmera Para a gente lhe ver, tirar foto Eu estou tirando foto A minha está ligada O tempo todo Agora Agora está ligada Agora a senhora desligou o áudio Desligou o áudio Comece de novo É verdade Pronto Agora Então Parabenizo a todos e todas Que participam desse momento agora Que é, ao meu ver, um sinal de resistência Porque com todas as dificuldades Que a gente passa ainda Não vou dizer nem que passou Um ano Um período difícil Nós estamos aqui fazendo essa Colação de grau De sete pessoas Ao meu ver É um indicativo de esperança São sete pessoas Que vão encarar agora O desafio da docência Nessa nova modalidade E a universidade Também precisa encarar Esses desafios E se reinventar E aí eu lembro Que a gente já discutia Nas aulas de estágio A formação não acaba Quando você recebe Esse canudinho aí Você não está formada A vida vai continuar Te formando É uma forma de nova Não termina Quando você termina A graduação Então, parabéns a vocês Continuem seus estudos Parabéns à Iane Que já está aprovada No mestrado É um orgulho muito grande Para nós E a vocês Que vão continuar A gente está aprovada Oi? A gente está aprovada A gente está aprovada É onde? Onde vai ser? Pode me revelar? A Iane, primeiro lugar No mestrado Da PPGA FIM E DC Então, a gente percebe Que muitos continuaram Continuam sua formação E o nosso agradecimento Por fazer parte Da vida de vocês Nesse momento Sempre fizemos Tudo que podíamos Para que a passagem Por aqui Fosse realmente formativa Continuamos à disposição De vocês Para informações futuras Sobre a continuidade De formações E agradecer Ao cerimonial Da Unebre Iara Que deu todos os detalhes A Renilson E a Cláudio E a todos vocês Que estão aqui hoje Parabéns Muito obrigada Igualmente Que agradeço Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Pelo apoio Eu que agradeço Mais o apoio Sempre de vocês Quero parabenizar A todos A todos A todos A todos Né Eu quero Desejar a vocês Sucesso Na caminhada E agradecer A vocês Também A pressão De ser Com nós Todos Aqui na Unebre Viu Muito obrigada Mesmo Um grande abraço Da acadêmica A vocês Felicidades Se precisarem Estaremos aí De deixar o e-mail Da acadêmica Porque nesse momento De pandemia Nós estamos Trabalhando somente Por e-mail O chat Para vocês anotarem Qualquer necessidade Professor Cláudio Meira Quer dizer Mais alguém Deseja falar Mais alguma coisa Gente Está aberta a palavra A quem quiser falar A questão da assinatura Não sei Data da reunião Assim que eu Terminar aqui A colação A gente vai Desejar a gravação E a gente vai Falar sobre A gente vai ter Os informes Está certo Eziel? Ok Alguém deseja Falar? Eu vou Falar Só quero Assim Eu gostaria De agradecer A todos Em especial O professor E o da Irlandia Que sempre Eu Desejei Sempre Me ajudou Sempre foi em busca Até porque Não era para mim Colagrar Agora Eu não estava Analista Dos formandos E Eu agradeço Muito Por terem Me encaixado Para me ter Recebido O diploma Eu agradeço De coração E Um beijo A todos Que se fizeram Presente A minha amiga Jocinha Minha colega Estava Amiga Que está aí Presente E muito Obrigada A todos Beijo Parabéns Beijo Daiane Fique com Deus Tudo de bom Eu vou Falar aqui Eu só quero Desejar A todos Ainda bem Que ninguém Deu trabalho Nem para mim Nem para a Iberlândia Nem eu Nem eu Feliz Por Feliz Por vocês Estarem colando Grau Hoje Queríamos muito Que fossem Mais pessoas Mais colegas De vocês Nesse momento Mas assim Cada um No seu momento E Desejo assim A vocês A vocês Que trilhem Uma carreira Que nós Somos Educadores Busquem as Pós-graduações Busquem o mestrado A Iane Já começou Então assim Não se acomodem Só com Com essa Graduação Se especializem Mostrem Mostrem Que vocês São profissionais Formados Pela UNEB E que A UNEB Forma Com qualidade Com todas as Dificuldades Que nós Temos Mas assim Nós damos O nosso melhor Para poder Proporcionar Qualidade No ensino Para vocês Para todos A UNEB Tem História Há muitos Anos E nós Aqui Nós nos Empenhamos O máximo Dando o nosso Melhor Para que as Coisas Aconteçam Apesar de todas As dificuldades Principalmente No curso de letras Nós sofremos Muito Com a falta De professores Vocês Foram testemunhas De mais Assim Se desdobra Né Lândia Para poder Fazer com que Vocês Cheguem A esse momento Né Aí Parabéns A todos É isso Eu quero falar Obrigado Pode falar Fala Eu posso falar Eu também Quero agradecer A todos Os professores Da UNEB Que me ajudaram A concluir O meu curso Em especial Em especial Alguns Que acreditaram No meu trabalho No meu potencial Também Agradeço A professora Ilder Lândia Que foi a minha Coordenadora Me ajudou muito Aprendi muito Com ela E Nilson Também Eu tenho um carinho Muito grande Por vocês E por todos Da UNEB Muito obrigada Obrigado Obrigada Ana Selma Pessoal Eu Em primeiro lugar Eu agradeço A Deus Por essa oportunidade De estar aqui Com vocês Hoje Agradeço Aos meus familiares Que me seguraram Firme Senão eu tinha desistido E não tinha chegado Hoje Aqui nesse momento Agradeço Aos meus colegas De turma Aos professores A todos vocês aí Colegiados A Nilson Que sempre a gente Estava lá Perturbando Precisando de alguma coisa Muito obrigada Foram momentos Que eu passei Para chegar a esse momento Eu cheguei Aí aquela pedra Brusa Com o tempo Foi lapidada E hoje Acho que somos Todos Pedras Sequiosas E hoje Eu agradeço Muito A Universidade Do Estado Da Bahia A nossa turma Eu meu muito obrigado Obrigada Obrigada A minha orientadora Juliana Eu sei que se não fosse ela Eu não tinha conseguido chegar Pode defender um TPC Sair da universidade Gloriosa Muito obrigada Parabéns 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 Mais alguém deseja falar? Eu? Eu só queria agradecer A todo mundo Porque cada Cada um de vocês Se tiveram Uma participação Muito especial Foi isso Com a gratidão Por esse momento Obrigada A gente A todo mundo Tanto Os meus colegas De sala Quantas pessoas Que eu peguei disciplina Eu aprendi muito Com eles Mesmo que não fossem As pessoas Que estavam Sempre no Mesmo semestre Mas eu conheci Cada um As pessoas Que estão aqui Então eu sou muito grata Renilson Eu perturbava tanto Coitado de Renilson E o Berlang Eu sempre ia lá na acadêmica Sempre procurando Alguma coisa E ela sempre Entendeu O que eu queria Então eu sou muito grata A todos vocês Cláudio também Eu sou muito grata A todo mundo É Eu sou muito feliz Gente Muito feliz mesmo Obrigada A todo mundo Obrigada mesmo Que boa Yanni Parabéns Parabéns Mais alguém Quer se manifestar Oi Oi gente Bom dia Eu estava aqui Estava aqui esperando Uma oportunidade Eu me organizei Essa semana Para acompanhar Todas as colações De grau Nesse formato Porque foram Primeiro que é um momento Muito alegre E muito significativo Na vida profissional E na vida pessoal De cada um de vocês E nesse ano de 2020 Nós tivemos poucos momentos Né gente Para poder comemorar Para confraternizar Para a gente estar aqui junto E aí assim Eu estava Eu entrei aqui quietinha Coloquei uma mensagem Né De parabéns para vocês Cheguei devagarinho Mas é sempre É sempre muito emocionante Participar desse momento Então Eu quero dizer a vocês Assim Da alegria Não tive a oportunidade De estar mais próximo a vocês Mas eu Eu compartilho com vocês Da alegria desse momento Né É a culminância De um investimento De muito tempo E feito a muitas mãos Então vocês foram aí Como vocês mesmo colocaram Vocês foram cuidados Por uma coordenadora Muito competente Muito presente Por um secreto Por dois secretários Né Renilson e Karine Que estiveram sempre Que estiveram sempre presentes Na vida de vocês Então Eu entrei mesmo Para poder participar Um pouco dessa Dividir com vocês Um pouco dessa alegria Desse momento Né É uma Esta é uma grande conquista E acho que Como o Dermândia colocou É Hoje São Pelo que eu observei Acho que são sete Ou oito formandos Vocês são a representação Da resistência Né Em meio A A tantas dificuldades Foram tantas barreiras Enfrentadas E vocês hoje Estão representando A resistência Né A conquista O sucesso A perseverança A esperança Então Vocês são inspiração Para os outros Se vocês conseguiram Em meio a tantas dificuldades Os outros Com certeza Também vão conseguir Trilhar esse caminho Né E a fé E aí Eu achei bacana Quando O final Da última fala De um de vocês Que um colega Disse assim Vai na fé Né Foram na fé E E juntos E no final Está essa belezura Né Gente A conquista Desse grande dia Desse grande momento Mesmo nesse Nesse processo Nesse Formato Remoto Que bom Que estamos aqui Hoje Tendo a oportunidade De constraternizar A vida A saúde O bem-querer A amizade E a formatura Né Então é isso Deixo para vocês Aí meu abraço Meu desejo de sucesso Para que Da agora em diante Vocês aí Trilhem caminhos Belíssimos E como Renilson E o D Colocou Essa casa é nossa Essa casa é de vocês Retornem Retornem Né Para as formações Para visitar Para tomar Uma água Um café Vai ser muito bom Ter vocês de volta Retornem como professores Como professores Exatamente O território precisa Né O departamento precisa Que bom Gente Deixo aí meu abraço Cada um de vocês Parabenizo Os formandos A Renilson A Karine Principalmente Da Irlandia Pela condução Desse trabalho E a Cláudia Também Deixo aí meu abraço E os parabéns Na condução A frente da gestão Do departamento Durante esse período Tá bom Gente Um abraço Para vocês Um abraço Obrigado Obrigada Pelas palavras E pela presença Gente Valquíria Tá bem Tá tudo bem Valquíria Ela tá o tempo todo Chorando Valquíria Valquíria É de felicidade Né Valquíria Quer falar alguma coisa Rápido seu áudio Falar alguma coisa Eu tô observando Ela tá em lágrimas O tempo todo Válquíria É só Válquíria Sendo Válquíria Né Se não fosse assim Não seria ela Eu não consigo É de felicidade Isso é que importa Toma água Válquíria E fala Esse é o momento Eu disse Eu disse pra você Que você ia conseguir Eu falei Lembra A última vez Que nós tivemos Um contato físico Que podia se abraçar E você Eu não vou conseguir Eu digo Vai Vai sim Que todo mundo consegue E nós estamos aqui Pra ajudar Você conseguir Parabéns Obrigada Você sabe Que você foi muito importante Pra mim também Ai Com todos Eu fiquei feliz Com vocês Que bom Que bom Que bom que vocês Você conseguiu Principalmente Naquele momento Que você achava Que ele não ia Conseguir de jeito nenhum E eu falei Vai conseguir Vai dar tudo certo E ó Tá vendo? Deus abençoe Deu tudo certo Nós participamos De uma colação De grau Mesmo que A distância De virtual Queríamos Que fosse Presencial Mas assim É o momento Que nós temos Agora E assim Você sabe Que estaremos Sempre de braços Abertos Pra todos vocês A universidade Vai estar De portas abertas E assim Conte sempre Conosco Muito obrigada Já pensou Se fosse Presencial Eu chorando direto Não ia ter Nem colação Mas é um direito Seu É um direito Seu E que bom Que é um choro De felicidade De gratidão Por ter chegado Até aqui E De fortalecimento Pra continuar a caminhada Que só está começando Né? Sucesso Do Valkyrie E a todos vocês Muito sucesso Paz E saúde Na caminhada Um abraço grande Da Uneb E da Acadêmica Viu? Professor Cláudio É Cornel Renilson Yara Quero só assim Parabenizar Pelo teu trabalho Pela condução Assim Nós vivemos Momentos difíceis Né? Uma adaptação Às novas tecnologias Porque a gente Está tendo que usar Aplicativos E Mecanismos tecnológicos Que nós não Tínhamos E não temos O costume De usar Né? No dia a dia Assim, parabéns Pela Pela condução Das três turmas Que foi pedagogia Administração E agora letras Pelo belíssimo trabalho Da Acadêmica Assim E pela parceria Né? Com o nosso Com os secretários E com as coordenações Dos cursos Que a Acadêmica Tem que andar Em harmonia Juntos mesmo E é isso aí Estamos juntos Parabéns Obrigada Eu não vou falar mais Porque eu falo muito Um abraço Para todo mundo Aquele abraço Sintam-se abraçados Como se fossem Presencialmente Como a gente Sempre Cumprimenta as pessoas Com um abraço E a gente Que Deus abençoe A vida de cada um De vocês Das famílias De vocês Que protejam a todos Aí com muita saúde Em primeiro lugar É isso que eu desejo Para todo mundo Eu quero agradecer Mais uma vez E ressaltar Somente Renilson Que É o casamento Acadêmica E colegiados Então esse casamento Tem que estar em harmonia Se não tiver A coisa não funciona Então A gente tem que tentar Ter serenidade Ter coleguismo E paz Apesar que é difícil Porque ontem à noite Minha 10 horas da noite Um aluno me procurou No zap Então assim Então a gente Não consegue muito Ter paz por isso Mas a gente Tem que tentar Ter esse equilíbrio E tentar conduzir As coisas Da melhor forma possível Mas é o casamento Colegiados E acadêmica Direção Então a gente Caminha junto A gente consegue Sucesso sempre Sempre mesmo Eu que agradeço A vocês A parceria E a colaboração De sempre Viu Um abraço No coração De cada um de vocês Pois não Professor Cláudio Então vamos nós Agora Vamos nós Parabéns A jornada Ela foi longa Ela não é fácil É difícil Quem chegou Ou quem acha Ou pensou Que seria fácil Encontrou Muito obstáculo E assim A gente vai acabar Repetindo algumas coisas Que foram faladas Porque são importantes E merecem ser repetidas Como aconteceu Em outras formaturas Também Parece até Como eu disse Até na primeira A gente nem combina Mas muita coisa Vem na mesma linha No mesmo sentido E Todo esse percurso Toda essa caminhada Vocês se constituem Em família Vocês formam Uma nova família Passam a ter Uma nova vida Vocês passam a nova caminhada E chegaram E também como falou aqui Vocês venceram E estão abrindo portas Para que as outras pessoas Vejam e percebam Que é possível Mesmo com toda essa dificuldade Com toda essa Essa distância Que nós somos Obrigados A ter É possível Concluir É possível conseguir É possível buscar Então a frase aqui Eu li sempre frases Momentos E Eu repetindo a música Faz parte aqui Da minha Fala com vocês Que diz assim Para realizar grandes conquistas Devemos não apenas agir Mas também sonhar Não apenas planejar Mas também acreditar E vocês acreditaram Nós acreditamos Como falou Colegas de vocês Já tentaram mestrado Outras tentaram E lograram êxito Parabéns A quem Deu esses passos Quem está planejando Desses passos Sigam Não parem O colegiado de letras Está Trabalhando Não é nem gestando Já está pronto Está caminhando Projetos Para especialização Então Fiquem de olho Vocês já falam Com o pessoal sempre Então tem os contatos De Berlândia De Renilson Do pessoal Conversem com eles Vejam como é que está Com o pessoal Que está organizando Os professores As professoras Eu não estou lembrando Quem está fazendo Se é Bira Se é Juliana Eu não estou lembrando Conversem com eles Bata esse papo Vejam como é que está Como é que está Se vai ter Qual a probabilidade Está aí agora No segundo semestre Se vai ser o ano que vem São cursos Que vão estar fortalecendo A formação de vocês Não parem Essa é uma palavra Imperativa Não podem parar A caminhada Porque a caminhada Ela não para Ela sempre segue adiante E quanto mais nós andamos Mais caminho vai ter pela frente Quanto nós mais aprendemos Mais nós descobrimos Que não sabemos E precisamos mais aprender E nisso Nessa 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 questão Da caminhada Do tempo Agora a Coralina Fala o seguinte Não tenho tempo Para mais nada Ser feliz Me consome muito Então sejam felizes Façam Quem está Ao seu lado feliz Nós temos sofrido Tanto Nós temos passado Tanto Como diz Não vou pular Tanto perrengue Então não vamos Deixar espaço Para outro sentimento Que não seja O bem A gratidão Como vocês falaram O agradecimento Vão semear flores Às vezes a gente fala Muito da pedra Mas na tradição judaica A pedra Substitui a flor Porque a pedra Tem uma visão Tem um entendimento De Perenidade Enquanto a flor Ela se esvai Com o tempo A pedra Quando eles vão Vamos colocar Por exemplo Num túmulo Uma coisa assim A pedra tem Um simbolismo Assim Parecido É mais ou menos Uma comparação Para vocês verem Então às vezes A gente fala Muito de pedra Mas a pedra Também tem Um sentimento Um significado De longevidade O solo Que nós temos Para ele ser formado O que a gente chama De terra Leva séculos Para ser decomposto De uma pedra De uma rocha A rocha Demora muito tempo Para ser decomposta Então ela é dura Ela é resistente É isso que eu estou Tentando dizer para vocês Então Fiquem perto do nosso caminho Vamos pegar E vamos fazer um castelo E o castelo Vai ser sólido Vai ser resistente E vai demorar Para se desfazer E para nós acreditarmos Para nós pensarmos Também tem Tem uma música Se vocês quiserem ouvir Depois tem uma versão nova Que é com Victor Clay Que é a cura Que fala assim Existirá Em todo porto Tremulará A velha bandeira Da vida Acenderá Todo farol Iluminará Uma ponta de esperança E se virá Será quando menos Se esperar De onde ninguém Imagina Demolirá Toda certeza Vã Não sobrará Pedra Sob pedra Existirá E toda raça Então experimentará Para todo mal A cura Então Como quem antecedeu Na fala Eu também desejo A vocês Todo o sucesso Do mundo Toda a paz Toda a vitória Todo o bem Parabéns Sucesso A vocês E esse sucesso Não é só vocês É a família também É quem aguentou vocês Nos aguentou Que a gente também Estava junto Esse tempo todo Então Merecem também Os parabéns Todos Que formaram Todas as pessoas Formadas de pedagogia De administração Agora de letra Todas as famílias Todas Então Que Deus Lhes abençoe Que Deus nos abençoe Que Deus nos dê Um mundo melhor E que essa cura Venha logo E possamos Como foi tão falado Nos abraçar De forma Não mais Virtual Mas presencialmente Parabéns Que Deus abençoe E assim Eu vou declarar Encerrada Essa solenidade Outorga de grau Do curso De licenciatura Em letras Do segundo semestre De 2019 E 2020 PEL Da Universidade Do Estado Da Bahia Parabéns Que Deus abençoe A todos Amém Parabéns A todos Novamente Sucesso Viu Para vocês Na jornada Abram as câmaras Para poder Tirar foto De todo mundo Viu Sucesso Para Espera aí A gente vai se adequando Aos pouquinhos E aprendendo Todo dia Um pouco mais Isso Tira aqui Para mandar No grupo Iara Antes de falar Com o pessoal Daquelas orientações Da assinatura E o Derlândia A gente só pode assinar Depois que Iara assinar Ela manda para a gente Fique atenta Antecipando Até se falando Iara E Iara Obrigadão Minha querida Pela semana De luta De jornada Não é E o Derlândia Que tem presente Eu não sei se Ana está também Obrigado Antônio Não sei se está aí Obrigado Renilson Carina Que fez parte Nilma Albaneide Valeu gente Vocês também Tudo de bom Tendo que estar de mim Ah Desculpa Da forma Do certificado Do diploma Gente Vocês precisarem Já façam pedido